D.J. Elisandro Libardi Ardua ou surta? D.J. Elisandro Libardi Ardua ou surta? D.J. Elisandro Libardi Elisandro Libardi D.J. Elisandro Libardi D.J. Elisandro Libardi Gosta de me seduzir Depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu varia tudo de novo Se compra a palavra ela vai Mas quando é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais Eu sou preocupada demais Quando chama ela pra namorar Toda vez é uma decepção Ela não fala assim Mas também nunca fala não Mas já beijava dela Nunca mais beijava ela Sumia da vida dela Se ela não beijava Mulherão da porra Mulherão da porra D.J. Elisandro Libardi D.J. Elisandro Libardi Adora ou surta? Mulherão da porra 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 É o que quer Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra, hein, mano